Aqui está mais ou menos o nosso tema de pesquisa, que é um pouco tentando enquadrar teoricamente a nossa pesquisa empírica, a pergunta que nos motiva é se a ascensão da China está reordenando o regime alimentar internacional. E aí, nessa grande questão, a gente tenta enquadrar a questão da geopolítica da China nesse contexto do coronavírus e detalhar os nossos dados, ou menos parte deles, sobre a atuação da COFCO no Complexo Soja Carne Brasil-China no contexto do Fone Sul. Assim, só para contextualizar muito rapidamente, não tem como analisar a geopolítica em 10 minutos aqui, mas só para tentar recortar o problema, eu vou colocar alguns pontos aqui. Um, que a primeira coisa é que a experiência chinesa, durante todo o período pós-revolucionário, pós-49, quando o Partido Comunista acendeu ao poder, durante a Era Mao, que vai até 76, a Era Deng, que começa em 78, vai até o começo dos anos 90, a Era Rujintal, que vai até o metade dos anos 2000, e a chamada Nova Era, o Xi Jinping, na minha modesta opinião, elas confirmam a administração do filósofo Mêncio, que foi o seguidor de Confúcio, talvez o principal confucionista, assim como talvez o Kikowski, o Lenin, foi para Marx, que Marx era Marx, mas não era marxista, da mesma forma, Confúcio era Confúcio, mas não era confucionista, foi com o Mêncio que ele se tornou. Então, para esse filósofo, lá do século, nem lembro do século daquele virgão, século 7, eu acho, ele dizia que nutrir o povo é o princípio primordial do bom governo, e que não há, que sem essa capacidade do governo nutrir o povo, o mandato do céu não se sustenta, a ideia de mandato do céu é a ideia de, é a noção de legitimidade que sustentariam as dinastias, o poder imperial da China. E a minha ideia é que, basicamente, essa noção se sustenta ao longo do período comunista, como, sem querer ser ambicioso demais na proposta, diria que talvez o regime do Partido Comunista segue essa mesma lógica do poder imperial, nesse sentido. Para ir direto ao ponto, a questão central, eu acho, o que muda em relação a todas essas épocas precedentes e a época atual, é que a partir dos, desde as reformas do começo dos anos 80, mas com muito mais força a partir dos anos 90, a China passa por um processo muito forte de organização, crescimento da renda e organização, formação de uma nova parte média, e tudo isso está por trás do que está chamado de transição nutricional e da mudança nos padrões dietéticos da população. Tem um autor chamado Filipe Pan, que ele fala que a China transitou de um padrão 8,1, de uma parte de grão, uma parte de carne, uma parte de vegetal nas dietas, que é uma dieta 4,3,3, uma parte de grão, três partes de carne, três partes de vegetal. E uma outra autora, que é a Mindy Schneider, ela fala da carnificação das dietas na China. Então, é esse processo de mudança das dietas que, na verdade, influi ou afeta todo o processo de internacionalização e reestruturação interna do agronegócio e da agricultura na China, do sistema alimentar na China, e internacionalização das empresas de agronegócio desse país também. Então, assim, uma questão que talvez, que o outro colega nosso, o professor Ye Jin-jong, da Universidade da República da China, ele coloca, é se não seriam dois lados da mesma moeda, por um lado, os chamados três problemas agrários, que não vou ter como discutir, que da China, que seria o framework geral, que hoje, o Partido Comunista entende os problemas agrários, os problemas dos agricultores, da agricultura do rural e das questões de alimentação na China, e a atual estratégia de revitalização rural, que é uma política central que foi lançada pelo Xi Jinping em 2017, seria o lado interno dessa moeda, e o lado externo seria a política de going out, de internacionalização das empresas chinesas, no contexto mais amplo da Belt and Road Initiative, da iniciativa da nova Rota da Seda, que eu também não vou poder ampliar, discutir muito agora. Então, dentro dessas grandes transformações agrárias, elas, na verdade, estão inseridas nos novos desafios internacionais em que a China se coloca, que, por um lado, tem a ver com o relativo declínio da liderança, da hegemonia americana, que é uma questão complexa, difícil de dizer se a hegemonia americana está em detrino ou não, mas eu acho que existem sinais disso, por exemplo, a crise de 2008 foi um golpe na hegemonia americana, a eleição do Trump, de certa maneira, também foi um golpe porque alterou a lógica da política externa americana, que antes era meio de prover meios públicos para o sistema internacional e agora é America First, mas orientado para os problemas internos e deixando de lado o cuidado que o império tinha com as suas regiões de domínio. E agora, a questão da pandemia, digamos, a forma atrapalhada e com resultados difíceis que os Estados Unidos estão lidando com a crise do coronavírus. E, por outro lado, tem uma nova orientação da política externa chinesa, que, na época do Deng Xiaoping, o Deng Xiaoping costumava dizer que a China tinha que manter o perfil baixo e esconder o brilho. E o Xi Jinping estava abandonando progressivamente essa política, esse preceito estratégico, cada vez tomando uma orientação mais nacionalista e mais assertiva da política externa chinesa. Só que várias questões apareceram nessa reorientação da política americana como chinesa. A guerra comercial dos Estados Unidos e da China, com retaliações dos dois lados, tarifas de 25%, no caso da soja. A questão da peste suína africana, que dizimou algo entre 40% do plantel dos suínos da China no ano passado. E o novo coronavírus, que surgiu, o que tudo indica, surgiu na cidade do Wuhan, no mercado molhado, numa feira, onde tinha uma parte da feira que se vendia em vestes, e lá teria originado o vírus. Ah, toda uma controvérsia em torno disso, mas é essa a questão. Então, corre, 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 mas a China tem se saído bem, relativamente bem no combate ao coronavírus. O governo dos Estados Unidos tem se saído mal. E aí surge três grandes debates, eu acho, que no meu entendimento vão definir os rumos dos próximos tempos, que é uma disputa de narrativas entre os Estados Unidos e a China sobre a questão do coronavírus, sobre o combate ao coronavírus. Quando o Trump tenta impor uma narrativa do vírus chinês, de que a China é o culpado, a China tenta colocar a narrativa de que ela foi exitosa. E que, além de ser exitosa no combate interno ao coronavírus, ela está sendo a liderança na cooperação internacional, no contexto da pandemia. Outra questão é o debate que surgiu nos Estados Unidos, mas que já era uma preocupação grande na China desde que, desde que, desde que, desde que, desde que, com a Mal e Nixon, que se recomeçou a relação nos Estados Unidos e China foi normalizada, que é a questão do desacopulamento, do decoupling, que os americanos falam, ou dissociação da economia americana e chinesa. Que é uma questão muito complicada, porque as duas economias são quase gêmeos e amesas. Elas estão articuladas do ponto de vista comercial, financeiro, cada vez mais tecnológico, as empresas, as cadeias de valores são globais, estão articuladas entre as duas principais economias. Então, seria uma coisa muito complicada de desacoplar, de dissociar a duas. Mas essa é a defesa que o Trump faz. E na China tem todo um debate, que a gente pode entrar daqui a pouco, sobre o que os pesquisadores chineses, estrategistas chineses pensam a respeito disso. E nesse contexto, agora, nos últimos semanas, eu costumo ler sempre a revista Foreign Affairs e a Foreign Policy, que são duas revistas sobre relações internacionais nos Estados Unidos. O diálogo recente já está sobre a chamada nova guerra fria entre dois países, né? Para mostrar a que ponto está chegando esse debate. Feito o meu recente sobre política externa, vou entrar na nossa questão de pesquisa, propriamente dita. O sistema agroalimentar pode ser visto como uma instância dessa disputa geopolítica geral, né? Entre Estados Unidos e China, e aí que o Brasil entra de forma mais contundente. Existe já uma ampla literatura que discute a atuação da China no comércio internacional e no movimento de investimentos estrangeiros, sobretudo fusões e aquisições, com foco no sistema agroalimentar. Não vou citar autores, mas basta dizer, basicamente, assim, não só, mas na frente dessa agenda de pesquisa, estão vários autores vinculados à iniciativa BICAS, né? E tem, e nos, agora, em 2018, 2019, saíram dois artigos que colocaram a questão de forma bem clara, que eu acho que os outros não tinham colocado antes. Um, foi em 2018, saíram um artigo do BELESC e do Geoffrey Lawrence, que eles perguntavam sobre, tá, a China tá dirigindo, tá, liderando uma transformação no regime alimentar internacional? Essa era a pergunta deles. A resposta deles era que o regime alimentar está no período de transição ou em terreno, usando uma noção de granchi. e, mas que sim, a China, a China, quando esse terreno terminar e a transição se efetivar, na opinião deles, é a China que vai estar na liderança desse regime alimentar. E eles, eles, existia toda uma discussão, né, nos regimes alimentares, que o regime alimentar era interior, era, o próximo a guerra seria o regime mercantil, industrial, e que o regime mais recente, dos anos 80 pra cá, seria o regime alimentar corporativo ou neoliberal, e esses autores propõem que agora, seria, ou esse liderado pela China, seria um regime neo-mercantilista, porque a China, porque eles caracterizam a China como, dentro dessa literatura sobre variedades e capitalismo, eles caracterizam a China como um capitalismo do Estado que tem uma política neo-mercantilista. Então, se a China conseguir reordenar o regime alimentar, a sua imagem e semelhança, esse regime alimentar será neo-mercantilista. O Mark Michael, que sofreu muitas críticas pela sua teoria dos regimes alimentares corporativos, escreveu um artigo agora, no final do ano passado, quase no Natal ali, que saiu no Journal of do antigo regime, relações dominantes, que já estão sendo impostas pela China, e relações emergentes, que talvez coloquem em disputa se esse regime vai ser mais, vamos dizer, dominação imperialista pelo lado da China, ou se ele vai ter elementos mais ecológicos, ou por aí vai, mais progressistas, digamos assim. Mas ele afirma, então, que a trajetória da China apresenta sinais contraditórios desses três tipos de relações, e que a transição do regime alimentar liderado pelo China ou não ainda é uma questão em aberto. É meio nesse debate que a gente, que a nossa pesquisa se coloca, perguntando, assim, se a China está reordenando o regime alimentar internacional, uma direção policêntrica, ou multipolar, ou sinocêntrica, multipolar, mas sinocêntrica, como e por quê? O novo foco da nossa pesquisa, para tentar responder essa grande questão teórica, do ponto de vista empírico, é focar na atuação da empresa-chave da internacionalização do agronegócio, de se a comunidade da chinesa, que é a Covo, com foco, sobretudo, no Brasil, no Cone Sul, que é o principal produtor de soja no mundo, e é o principal fornecedor de soja no mundo, para a China hoje, no mundo e para a China. E o argumento é que o principal driver, o principal fator impulsionador dessa transformação do regime alimentar é justamente a relação entre o complexo soja-carne e o Brasil e o que, afinal de contas, é o Brasil, ou melhor, em outra medida, nos Estados Unidos, mas também em outros países do Brasil, que estão fornecendo a soja, que vai virar a ração, que vai alimentar os porcos da China, que vão virar a carne que vai procurar com os chineses. Então, essa é a relação fundamental. A gente realizou essa pesquisa com base numa ampla bibliografia nacional, internacional, chinesa, anglo-sensônica, angófona, melhor dizendo, trabalho de campo na China, no Brasil e no Paraguai, dos três autores, do Ninho, do Tomás e do Júnior, por vários anos, e fontes estadísticas nacionais e internacionais, matéria da imprensa. Bom, eu fico por aqui e passo a palavra para o Tomás, que vai falar do caso da COFCO, em particular, e da sua estratégia na China e da sua expansão internacional. Depois o Júnior, que vai falar da COFCO no Brasil e no Cone Sul. Obrigado.